Micael, foi merecido? Merecido sim, Tiagão. Coletivamente, a equipe foi melhor do que o adversário. Jogou com bastante consciência. Legenda por Sônia Ruberti E a bola está no gol! Cabeça na bola! Ela explode no travessão! Foi no cantinho e entrou! Gol! Vai para o gol! Gol, 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 gol! Gol! E foi de finesse shot! Golaço! E bateu bem! Gol! Gol! Foi no cantinho e entrou! Gol! Ele se mandou para o ataque para ajudar e não fez feio não, Caio. Esse é o elemento surpresa, Tiagão. O cara que vem de trás e... Vai para o gol! Gol, 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 gol! E foi de finesse shot! Golaço! E bateu bem! Gol! E bateu bem!